Esteve sem dinheiro, com a sombra da morte Trazendo desespero, o impacto em si Sei que mudou no novo, indicado por mão Sei que as tuas feridas, o fizeram real Juntando em seus encontros, levando em suas cortes Sua vida em tom, um mantro, na sua sombra da morte Sei que mudou no novo, indicado por mão Sei que as tuas feridas, o fizeram real Lembrei daquilo, quando não se tinha alívio Quando as portas estavam fechadas, com todos vacilos Espere meu sol, brilhará pra todos Lembrei daquilo, quando não se tinha alívio Quando então sentia frio, e não tinha o seu sorriso Parece que também há noite em seu rosto Maneja os sonhos, pois vira em corpo e alma E até as manhãs, o sol brilhará Lembrei daquilo, quando não se tinha alívio Quando então sentia frio, e não tinha o seu sorriso Parece que também há noite em seu rosto Lembrei daquilo, quando não se tinha alívio Lembrei daquilo, quando não se tinha alívio Quando as portas estavam fechadas, com todos vacilos Parece que também há noite em seu rosto Lembrei daquilo, quando não se tinha alívio Quando as portas estavam fechadas, com todos vacilos Espere meu sol, brilhará pra todos Lembrei daquilo, quando não se tinha alívio Quando não se tinha frio, e não tinha o seu sorriso Parece que também há noite em seu rosto Ohhhh 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 Amém. Amém.